Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender a adicionar a opção retornar ao menu anterior no seu fluxo. Para realizar essa configuração basta ir em fluxo no canto esquerdo da tela, selecionar o fluxo que você deseja adicionar a sua opção, eu vou selecionar o fluxo básico que é o fluxo que nós estamos construindo ao longo dos vídeos. Eu vou na coluna de ações e selecionar a opção montar. Esse é o fluxo onde eu tenho mensagens de horário comercial e mensagens de fora de horário e eu tenho também um menu. E agora eu vou expandir esse menu para que vocês consigam visualizar. Eu tenho um menu com a opção comercial e a opção suporte e ao selecionar cada uma das opções do menu, o cliente é direcionado para um submenu. Dentro do submenu comercial eu possuo a opção SZChat e PBX e direciono para um atendimento e posteriormente para uma nota de atendimento. Eu vou selecionar o submenu. E vou adicionar uma opção. Basta ir no canto inferior direito e selecionar essa opção de mais. E eu vou adicionar uma terceira opção. E agora eu vou salvar no canto inferior direito. A minha terceira opção já está disponível. E agora eu vou no canto esquerdo da tela e selecionar a opção ir para para direcionar esse meu cliente para o menu anterior. O horário que vai ocorrer esse direcionamento é o horário comercial, pois os meus menus só aparecem no horário comercial. Então se o cliente chegou até essa opção, ele está no horário comercial. E agora eu vou selecionar para onde eu quero que o cliente seja direcionado quando ele escolher essa opção. Como eu quero que o meu cliente seja direcionado para o menu principal, eu vou selecionar a opção menu principal início. E agora eu salvo no canto inferior direito. Para visualizar o que está dentro da minha opção 3, basta eu clicar em mais logo ao lado do nome. Quando o meu cliente selecionar a opção 3, ele vai ser redirecionado para o menu principal. E quando concluir, basta clicar em salvar no canto inferior direito. E agora você já pode realizar essa configuração dentro do seu menu.